Galera, hoje eu vou treinar um cara que tem um potencial enorme. Vai ser nosso primeiro treino. Nunca treinei ele, já está com a sua vaga para o Olimpia. Mas é um cara que tem uma estrutura fantástica com a categoria Mens Fisic. E eu sei que vai ser coisa de tempo ali para colocar o volume no lugar certo para esse cara estar brigando com o título lá do Mr. Olimpia. Então, como vai ser nosso primeiro treino, né? Esse aqui é o treino padrão Pacho. Olha, eu trouxe para ele aqui o Oros Gel. Isso aqui é uma ótima estratégia. Então, você coloca na sua bolsa o gel ali que você vai usar no dia e não precisa carregar o pote para treino e tal. Ou vai para uma viagem, vai ficar dez dias fora. São, sei lá, oito treinos. Leva oito sachezinhos e você ganha o seu pré-treino. Capricho. Faz aquele treino. Pacho. É isso aí, nosso primeiro treino. Primeiro treino, pô, uma honra estar treinando com você. Um dos melhores treinadores do Brasil aqui. Está presente aqui no CT e gravando novamente para mim. Vai ser um privilégio. Tenho certeza que esse treino aí vai trazer muitos benefícios também para mim e para a galera que vai acompanhar ele. Cara, eu quero... Vai ser Costas. É um grupo que eu adoro. E vai ser legal. Eu quero pedir para você fazer algumas poses. A gente vai ver detalhes da tua musculatura. Ver se tem alguma simetria, alguma coisa que a gente tem que enfatizar. E daí, em cima disso, galera, vai ser um conteúdo bem legal porque pode ser que você tenha, às vezes, o mesmo detalhezinho que a gente precisa dar ênfase nele e você consegue aproveitar bastante. E aí, em cima disso, galera. Fica na pose de costas, brinca, cara. Pode manter a pose. Galera, é nível olímpico. Então a gente tem que se preocupar com os mínimos detalhes de trazer uma musculatura toda proporcional. E isso que a gente vai falar só de costas. Eu não vou analisar costas, peito, cara. Mas pensando em costas. Detalhes que ele ainda precisa melhorar das costas. Assimetrias para deixar realmente o físico impecável lá para cima do palco do límpio. Segura na pose, Kaká. Ó. O que a gente consegue observar aqui, ó. O Kaká tem um trapézio um pouco mais ativado. E tem um lado da dorsal que é um pouco menos ativado. Fica de frente, Kaká. Faz a coisa bem de frente, galera. Então a gente consegue perceber, ó. Um lado do dorsal que é um pouco mais cheio do que o outro. Seu ombro tem lesão, o peito algum incômodo? Eu tive uma lesão, já apaixonei esse peito. Tá. Sendo incômodo no ombro, às vezes no treino de peito também. Mas a lesão mesmo foi um rompimento parcial. Uhum. Mas na estética não muda nada, né? É, não alterou muito. Não consigo ver. Uhum. Tá. Até na pose mesmo. Quando eu faço ainda essa, que é a minha pose e esse peito ainda fica pra cá, né? Então ainda... É, nessa pose a gente não percebe nada. Na pose totalmente de frente, que eu pedi pra você fazer, eu consegui ver. Foi onde eu tenho certeza. E na de costas. Então o que acontece, galera? É um detalhe que depois que a gente encontra, é muito rápido a gente ajustar isso. Então, às vezes você consegue perceber a mesma diferença. É muito comum. Um ombro com menos mobilidade. E você vai ver teu físico, tuas costas, um lado dorsal um pouco mais curto. Aí aquele lado que é mais curto, o trapézio é mais ativado. Então, você enxergou isso, possivelmente você tem uma menos mobilidade nesse ombro. Onde você vê esse dorsal mais curto e esse trapézio mais ativado. Então o que acontece, ó. A hora que eu coloquei a mão aqui. Aqui, ó. O peitoral dele. Soltinho. Quando eu coloco aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó. Tem um feixe aqui. Tá um pouco contraturado, ele tá bem ativado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar soltar isso aqui. E esse ombro aqui. Vamos ver, ó. Levanta os dois. Esse ombro aqui tem um pouco menos de mobilidade. Fica de costas lá de volta. E esse é o tipo de detalhe que a gente consegue em pouco tempo ajustar. A hora que ele fica de costas. Esse trapézio aqui tem um pouquinho mais de ativação que esse. É pouca coisa. Mais do que eu falei. A gente tá falando de Mister Olympia. São detalhes que fazem diferença. Então, o que acontece? Como esse peitoral é um pouco mais encurtado. Tá mais enrijecido. A hora que ele vai fazer, por exemplo, uma remada. Esse lado, ele vai ter mais dificuldade em fazer o encaixe do movimento. A finalização, a abução de escápula. E o que que vai acontecer? Ele vai compensar com o trapézio. Então, esse lado aqui vai ter menos mobilidade. O ombro roda. Ele compensa com esse trapézio. Imagina que cada repetição, ele acaba tendo essa compensada aqui e ativando menos aqui. Então, vai gerando uma simetria. Cacá, você vai ver que se a gente bater em cima disso, cara, quatro, cinco semanas, já vai estar muito diferente. Bem mais proporcional. Bem de boa de arrumar. Só que tem que estar todo dia. Mobilizando, alongando. Mas é fácil de ajustar. Show. Algum incômodo para a lombar? Alguma dificuldade? Remadas, terra? Na verdade, a minha lombar é um pouco fraca. Então, assim, até mesmo nas periodizações de treino agora. Eu tinha no máximo ali, batia bastante parte de baixo das costas, mas tinha no máximo ali tipo um meio terra no final. Então, ainda peco um pouco nisso porque eu estou fazendo exercícios para fortalecimento dela mesmo. Se é, se tem alguma coisa, uma protusão, nada. Não, não, não. Ela é um pouco mais fraca. Só é fraca. É isso. Remada curvada, essas coisas? Remada curvada, principalmente. Tá. Que incomoda bastante. Tipo assim, colocar no começo do treino, provavelmente complica o treino por completo, assim. Tipo, aí geralmente deixaria o treino no final. Então, beleza. Vamos começar as matas, as puxadas, tentar bater em cima dessa diferença. Colocar pelo menos um ou dois exercícios pensando bem na parte medial, que é a alta das costas. A gente cheira, trazer mais detalhes. Grande dorsal. E daí deixamos para o final paravertebral. Você faz aquela lombar no banco romano? Faço. Vou colocar ela no meio terra do final. Show. Então vamos lá, vamos bater um pouquinho em cima da mobilidade. Com a camisa, vamos dar uma alongada. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó. Vou colocando pressão naquele ponto. Vou apertando, tentando rodar o ombro dele. Toda que ele fecha, eu fui soltando. Vou ficar assim de soltar. Se a gente coloca um pouquinho de pressão, ele já vai soltando. E ao mesmo tempo, eu fui tentando ganhar a mobilidade do ombro dele. A gente vai fazer isso para os dois lados. Só de aqui, eu vou fazer duas séries. E um lado que ele já tem mais mobilidade. Eu vou fazer uma só. Quando eu alongo totalmente em cima, eu deixo o ombro voltar junto. Historicamente eu volto só a parte da escápula mesmo. Alongou. Eu consigo fazer. É tipo assim. Porque você está na puxada. Geralmente, se você alonga somente a escápula, você vai aqui. Se eu alongar mais do que isso, pode prejudicar meu ombro, alguma coisa? Não, não. Só se dá. Tipo um tranco, deixar. Mas vai deixar subir. Sobe. Alongou, volta. Não chega a deixar descansar em cima. Sim. Subiu, iniciou de volta com a escápula e puxou. Aí sempre esse movimento. Jogando sempre para o cotovelo. Aí você bota a força no cotovelo. Pensa em pôr a força aqui. Empurrando o cotovelo para frente e para o chão. Porque se a tua conexão é só de puxar a barra para o peito, o problema é que você precisa trazer muita ação com o bíceps. Aí aqui não. Você muda a conexão. Você direciona melhor o movimento. Tem uma coisa que eu falo. Até mesmo nos treinos. Estou treinando, na verdade, com alemão. Alguns dias da semana. Eu falo para ele. Eu falo. Meu, não sei se é a minha percepção. Mas eu sei como você treina várias pessoas já. Então você pode me dizer melhor. Eu tenho uma consciência quase. Tipo. Muscular para trazermos para as costas. Uma consciência de contração muscular muito boa. Então assim. As costas ainda que é um músculo grande. Tem vários músculos ali que você consegue ativar. Eu até brinco com alemão. Eu falo. Meu. Duvido que todo mundo que treina. O cara que treina mesmo de verdade. Consegue ter essa mesma ativação. Que eu consigo ter na parte das costas. Acho que por isso que minhas costas. É teoricamente um ponto forte. Mas assim. Essa ativação mesmo. Tipo. De você. Fazer aquilo. Em um treino que não seja um treino tão. Com cargas tão exorbitantes. Que é aquilo. Coloquei carga. Uma carga. Teoricamente. Além já. Do que. Do que é para você fazer uma execução boa ali. Eu já acho que é aquilo. Como eu trago muito para a execução. Concentrada. Quando eu coloco muita carga. E eu não sinto tanta concentração assim. Eu já acho que sei lá. Que não está pegando. Ou que eu estou. Sei lá. Recrutando outros músculos. Aí você vai perder a técnica. Não adianta. E é aquilo para mim. Tipo. Sei que teoricamente. Para você. Algumas vezes. Você perder a técnica. Para fazer. Uma, duas, três a mais ali. Ok. Mas eu sinto que sei lá. Eu perdi a técnica. Para mim. Já não está funcionando mais. Não está pegando. Então. Preciso ter a contração o tempo todo. É. A maior parte do tempo. Você vai estar dentro de uma técnica. Que você domina. Mas você vai ter que progredir essa carga. Sim. Então tipo. Você já está. Sei lá. Remando com. Quarenta. Cinquenta cada lado. Pô. Está sendo doze. Quinze. Fácil. Você vai progredir lá. Mais dez cada lado. Vai cair para seis oito. Mas você tenta fazer seis oito. Isso é uma ótima conexão. Sim. Até que você está dominando. Doze. Que você vai progredir. A gente vê também. Tipo. Tem exemplos. Ah. O Sebum mesmo. É um exemplo claro. Ele estava agora fazendo. Tipo. Pô. Sessenta e cinco quilos. Não sei o vídeo que ele fez lá. Pô. Com isometria segurando aqui. Trazendo outras variações para o treino. E tipo. É bom na verdade estar com você hoje. Porque como você falou. Nosso primeiro treino junto. Já é bom estar aprendendo tudo isso. Para sair muito mais vídeo para a galera aí. Vamos lá. Bora lá? Bora lá. Aperta. Beleza, continuo, desço. E o feito sempre perto. Vou dar mais para a galera. Fiz como eu disse aqui. Boa. Perto, final. Insiste, insiste. Cotavelo pra frente Insiste Isso Bora, contínuo, contínuo Vai, esmago Três, desce Insiste o final, insiste, insiste, insiste Mais, mais contração, boa Duas, desce Cotavelo pra frente e pra baixo, vai, puxando, puxando Mais, mais dois pra cá Bora Aperta, aperta Mais um, peito alto Peito alto, vai Esmaga, esmaga, esmaga Vou fazer agora a três séries Fechada daquela máquina A questão do antebraço, Pacho, no treino de costas Geralmente, não sei se é de atleta pra atleta, de pessoa pra pessoa Mas a pessoa tem uma Uma perda de posição, tudo que você for fazer de puxada Você sentiu o antebraço Até com dificuldade pra você fazer alguma pegada Por conta da ativação dele Ah, cara, isso o cara vai melhorando Com o tempo de treino E também com a conexão do movimento Fazer antebraço, pode ajudar Se o cara começar a melhorar a pegada nos treinos mesmo E fazer o movimento certo Porque aqui é uma coisa, se eu puxar, por exemplo, aqui pra você A mutação de braço Você joga um pouquinho pra trás Já conecta mais em trazer o ombro, trazer o cotovelo Você já diminui essa coisa de trazer pro braço Deixar a pegada ali Você fez a pegada, mas você não fica esmagando a pegada Você vai fortalecendo O cara começa na costas bem, ele vai começar a sentir Mas ele vai ajustando o movimento E ganhando resistência e vai melhorando Show! É porque é aquilo do treino Que eu falei pra você Tipo, consigo fazer hoje um treino mais acertado Porque eu já fui meio que criado assim, né Vindo da metodologia do Fê Então a gente Tava até comentando com o Pacho Que uma das coisas que o Fê me falou Primeira vez que eu entrei lá Ele falou, meu, aqui você não vai jogar peso pra cima E procuro trazer essa metodologia de treino Até hoje pra mim E tem dado certo Porque assim, em três anos Não é falando Mas a gente conseguiu resultados expressivos aí Cara, em três anos você estreou E tá no Olimpia Isso é muito teórico E se Deus quiser Vamos ser o primeiro brasileiro O melhor colocado do Olimpia, né Pra não dizer que vamos ganhar Agora, né Vamos devagar E aí E aí Isso, boa Coloca Esse pra cá Sempre Essa tira Fica entre o indicador e o polegar E esse vem nessa mão Aprendendo a usar um strap Com o Pacho também Com o Pacho Então Calma aí Porque esse lado também é mais forte Então se correr pra cá Aqui a tendência é brilho escapar Aqui não vai escapar Já não esqueço mais, tá vendo? O strap você falou Tem esse lado que é o correto Pra passar ele na barra Tanto barra normal Porque tem um lado que eu sei que se rodar Ele não segura Ele não prende De fora pra dentro Sempre de fora pra dentro Você vai apertar ali E ele vai travar Se você passar de dentro pra fora Aqui ele vai escapar Boa De fora pra dentro Uma volta já é o suficiente Mas podem ajustar com a mão Uma ou duas voltinhas já é Até interessante falar pro pessoal Faz mais de Vou botar aí Seis meses Faz uns seis meses que eu não sei o que é fazer Um treino de ombro Treino, treino mesmo Porque a gente tava meio que percebendo isso Tendo feedback Eu fazia muito ombro Historicamente fazia peito do mesmo jeito também Mas o meu ombro por ter um Ser mais avantajado ainda Ele engolia meu peito Então Deixei de fazer mais Dou mais estímulo E Foi aí que eu senti o meu peito melhorar bastante O ombro parece que melhora sozinho Não sei Tipo mesmo já treinando o peito Então tipo Você chega de qualquer lugar De blusa De casaco De qualquer que for Nossa o tamanho do ombro Olha o tamanho do ombro Eu falo tipo Meu faz uns seis meses que eu não sei o que é treinar Tipo bater mesmo Mas é Prejudica pra ter algum jeito de isso? Cara é o teu ponto forte Então você tem que enfatizar os outros pontos Se você treinar ombro igual O teu peito nunca vai ser superior Ou proporcional ao ombro Sim É interessante você ter esse feedback Tipo de saber Saber teoricamente o que precisa Tipo Bater nos pontos específicos do seu físico Pra categoria Tipo Muita gente acha que acaba saindo da categoria Porque quer ter o físico que acha bonito Tipo Ah eu acho esse físico legal Pô eu queria ter mais braço Eu queria ter o bração e tal Mas aí eu sairia do que estão pedindo na categoria agora Você faz com a frente de peito Semana eu tenho dois peitos Dois de costas Dois estímulos Pra posterior de ombro no dia de costas Dois estímulos pra lateral e frontal no dia de peito Mas nesses tempos agora eu tava fazendo um lateral só De estímulos E tem um dia de perna Tô com dois descansos na semana Quinta e domingo Eu ia te dar essa questão Porque tradicionalmente o cara teria um treino de peito E um treino de ombro Você fez dois de peito e dois estímulos no ombro Dois treinos de peito e estímulos no ombro Aí quer aquilo né Tipo batendo peito e costas Que nunca é demais né Teoricamente pra categoria E trazendo as melhorias que eles pediram pro físico Que a gente teve o feedback Ainda bem que subimos com o árbitro que vai estar no limpo Que é o Tyler Então ele deu o feedback pra gente Que a gente precisava melhorar Já vimos melhora nisso Então acho que dificilmente aí a gente não Não vai já chegar esse ano lá pra brigar Pelas primeiras colocações ali Tá entre o top 10 e depois galgando posições ali Hoje se diria A gente diria um dos melhores mains do Brasil Ah com certeza né Ganhou do Diogo Ganhou do Diogo no show Cara se você perguntar pro alemão isso Ele vai ficar te falando Não sou muito de falar Mas é aquilo A gente claro Conseguimos bater o top 5 do mundo E era o sonho e o desejo de qualquer atleta Claro Mas eu acho que a real de Ah o melhor mains do Brasil ou não Vai se definir de outubro E quem ficar na melhor colocação lá Vai levar esse título aí Pelo decorrer do ano né Até que alguém tome Exato E se não for eu Tomai porque eu cuido hein Aperta mais Tá isso bora mano Vamos Três dessas Bora Aperta 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 Duas Peito pra cima Vamos Mais um Vai Aí Não Não Tá diferente Faz a pose Armou Vamos já Tá mais próximo Porque a gente Mobilizou mais Aquele lado Com 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 Menos Mobilidade Então a tendência é o que Ele ter uma ativação maior do que está acostumado Então tem um estímulo maior do que estava chegando aqui Então a gente já viu O ponto que veio Faz a pose bem de frente pra gente agora Totalmente de frente Aham Ainda não está igual Mas a gente já viu bem mais proporcional A gente não fez nem uma série mil lateral Só teve um ganho de mobilidade e está tendo uma ativação mais eficiente Esmaga Esmaga Combina Agora Mais uma Peito alto Peito alto Aí É É Isso Duas Esmaga lá embaixo Lá embaixo Mais um Excelente Excelente Uh Não Então eu vou jogar o elástico Que agora ele vai conseguir aproveitar Só que no momento que o braço da máquina Começa a aliviar a tensão Agora eu vou ter o elástico Vou botar um pouquinho a tua vida aí Aí já mudou a variação Bora vai Aperta Atrai Volta Agora Controla Controla Só o dorsal Só o dorsal Vem Briga 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 Mais um Mais um E a última Agora queria ter o antebraço do Ramon Não tem Tá louco Travou 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 Quatro Termina Vem Aperta Sobe Sobe Boa Dois desses Dominou Botovelo lá atrás Lá atrás Lá atrás Vai Dominou Vem A última Segura Segura a última Vem Finaliza Finaliza Ótimo Vem Ótimo 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 É Ótimo Tira pelo menos 3 pra mim assim. Não vai virar ponto forte ainda, não é possível. Coloca os exercícios, a martela vem indo, vai melhorar. Aos poucos coloca 10 quilos, 20 quilos e vai melhorando. Fazendo aquela progressão que eu te falei, ir progredindo aos poucos pra aumentar a resistência. Porque é aquilo que você falou, o menos é questão de detalhe. Então é a gente pegar realmente alguém que entenda disso, igual você tá falando, tipo bater nos pontos certos. O potencial pra chegar lá a gente já mostrou que a gente tem. Então trabalhar duro agora e almejar sempre, teoricamente assim, sempre melhorado, né? Sempre tá trazendo melhoria pro físico. E podendo tá do seu lado aí, treinando até com mais frequência agora aqui, vai ser bem produtivo. Pra mim, de conseguir tá adquirindo mais conhecimento. E pra vocês também de tá aprendendo tudo que o Pacho tem pra ensinar, não só pra mim, mas pra vocês também. Show! Como a gente é o primeiro treino, então tem vários ajustezinhos que eu vou colocar de acordo com a minha técnica. E é uma informação que a galera consegue captar bem. Porque às vezes eu passando pra alguém que já tá todo dia comigo, tipo ele já cai, já faz. Aí não fica tão clara a informação. É, e de pegar também aquilo que eu te falei. O meu feedback de treino foi de ser instruído desde o meu início até o máximo de contração possível no exercício. Então, trazendo isso um pouco pra você, trazendo um pouco da sua experiência, da sua técnica, de tudo. Acho que a gente tem bastante, bastante não, tem muita coisa pra agregar aí. E 23, 24 semanas, Polímpia? 24. 24? 24 semanas. Tem um tempo bom aí pra melhorar. Tem um tempo bom aí. Tem um tempo bom aí. O físico do Mercosul já foi superado, né? Já superamos. Agora, vou trazer um físico renovado aí em outubro. Pegando sofrimento, né? É isso, né? É a parte... Tudo tranquilo, velho. Descansando aqui. O lombar gritando. Aí, essa pistola ativada, ele roda o teu quadril, traz mais sobrecarga na tua lombar. Vamos lá. Último. Um. 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 Um time são finalizada. Muito bom. Um. 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 Deixa a gente ver como que ficou o... Que jeito agora que tirou... A última vez que a gente demonstrou de mexer aqui, eu vi uma proporção, uma desproporção maior Em relação a isso aqui pra cá A laje trouxe mais pump Agora a gente vê mais ativação ali Isso vai do teu lado esquerdo Nossa, eu não consigo fazer a pose, velho Você vai ver no vídeo, você vai gostar Isso aí, ó Achei Isso aí, cara 24 semanas pro Olymp, 48 treinos de costas Cada um deles tem que ser um pouquinho melhor A briga lá dentro do top 5 Pô, e... Aquilo que eu falei, Pacho, pô Vão ter ainda 24 semanas aí Pra gente trazer nosso melhor físico e... Com esses... Tendo... Podendo estar aqui sempre, tendo esses feedbacks aí seu Até mesmo todo esse apoio também Com dica, com... Com acompanhamento também em alguns treinos É... Queria... Te agradecer Pelo treino Pelas dicas, pela informação também Tenho certeza que me ajudou bastante Até mesmo no treino de hoje Ajudou toda a galera também que tá acompanhando a gente aí E... Pedir pro pessoal também continuar acompanhando Vai vir mais conteúdo pra vocês aí nos próximos dias Principalmente da minha parte É... Então... Continue acompanhando lá KK Pro Oficial E... Uma honra poder treinar Um dos melhores treinadores do Brasil aqui Pacho, muito obrigado irmão De verdade Gratidão Comigo Conta com todo o time aí Pra... Preparação pro Olimpia Próximo eu vou marcar um treino de peito Perfeito Vou trazer o tipo de conteúdo que eu gosto É um vídeo longo Mas o cara que acompanhou até aqui Consegue pegar bastante detalhe E aprimorar no treino dele também Então... Material bem legal pra gente produzir E ajudar você aí... Galgar posições melhores lá no Olimpia Perfeito Se Deus quiser a gente vai tá... Vai chegar lá em outubro Pra brigar assim Claro primeiramente entre os 10 ali Mas depois... E ir ganhando posição aí E levar claro... O nome da Max Pro topo da Olimpia Que é onde merece estar É isso aí Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Deixe seu comentário Fala o que você achou Fala o que que teve de novidade Que talvez vai ajudar você no seu treino aí Tamo junto